Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e moro no Japão. Hoje é um domingo e estamos começando aqui, ó, o almoço de hoje. Você gosta? É que não gosta, gente, mas hoje o menu vai ser pastel de feira. Só que eu ando diz que vai fazer, mas eu vou fazer a carne. Vou começar a fazer a carne agora. Quer, Caetou, pastel? Quer? Você gosta? Gosto. E um pastelzinho, vinagrete e vinagrete de tomate, que eu gosto de vinagrete assim. Eu antes gosto assim. Tomate não, né, gente? Tomate, tomate cortadinho. Eu já gosto de vinagrete mesmo. Agora eu vou pegar o ketchup. Gostoso, neném? Uhum. Tá? Uhum. Bora? Gente, bom dia! Segunda-feira por aqui. Ontem ele pôs o pastel dormir. A Emizinha tá ali uma coisa pra vocês, gente. Já põe um calor. Não é brincadeira, não. E olha que hoje o tempo tá meio nublado, viu? Mas tá um calor. Um calor que eu nem vi o grau. Mas tá muito quente. Muito quente. Nós estamos em julho ainda. Mês que vem é o mês mais quente, né? Imagina. Bora, neném! Cheguei aqui agora. Vamos aqui pegar esse neném que eu tô derretendo, né, minha pieta? É, tomando água, cabelo grudado. Ai, ai, ai. Bora? O que aconteceu? No dia que eu fui na prefeitura, eu deixei a mamadeira dela cair no asfalto. Eu só tenho uma mamadeira, que é uma pro leite e uma pra água só. E aí a mamadeira caiu no asfalto, estraçalhou a mamadeira dela. Tava quente. E aí eu pensei que ela ia aceitar outro copinho, mas ela não tá aceitando. Então, eu vim aqui no coelhinho, vou ver se tem aqui. E se não tiver que eu quero, a gente vai ter que ir lá na farmácia, né, minha filha? Eu já queria trocar, sabe? Eu já tava pensando em comprar um copinho pra ver se ela vai se acostumando, né? A água ela até que toma bem, mas o leite ela não tá tomando. Então, também não sei se é porque tá muito quente, né? Tá muito calor, então ela diminuiu bem o leite dela. Né, filha? Olha, já tá tudo em formação. Vamos pegar um carrinho aqui, minha peta? Vamos ver. Ó, não tem. Eu queria uma igual a dela, que é dessa marca aqui, Pijão. Essa é de plástico, eu quero de vidro. Não tem. Eita. Nenê, fala oi. A louca, né, gente? Já fui lá, não tinha. Então, eu cheguei em casa, peguei o carrinho e vou na farmácia perto de casa. E vocês vão falar, por que você não foi de carro, né? Já que tá tão calor. Porque a Emy fica doida, gente, comigo só em casa. Então, ela quer sair. Só como tá muito quente, eu não quero levar ela no parquinho nem nada, né? Então, eu vou aproveitar essa... Deixa, eu vou andar de carrinho com ela até a farmácia, que já vai ser o passeio dela. Aí, depois, mais tarde, eu vou sair de casa só pra buscar o kaito. Agora, isso eu tô fazendo o almoço. Então, tô fazendo o feijão. Aí, deixei o feijão saindo da pressão. Enquanto sai a pressão, dá uma esfriada, eu tô fazendo essa correria agora. Porque eu tô sem disposição hoje, gente. De ir em parquinho, de passear com ela. É só isso mesmo. Bora lá. Vamos ver se tem. Tcharam! Ai, ai. Tinha de plástico também. Não tem. Já coloquei o almoço aqui pra fazer o feijão. Bom, gente. O menu de hoje é champignon. Já cortei o frango aqui. É, é um negócio que é pra fazer tipo um creme de leite pra fazer xixi. Mas, na verdade, nem é creme de leite, mas eu vou usar esse aqui mesmo. Mostarda e ketchup para fazer um... Então, um cinho de hoje, salada. Uma tentativa de estrogonofe, arroz, feijão. Talvez isso não se coma junto, mas eu vou comer. E batata frita. Aqui é o pratinho da Emy, que ela já tá aqui querendo vir no meu colo. Né, filha? Espera aí, tá bom? Vamos ver já. Pronto, amor. Bom dia, gente. Hoje é uma terça-feira. E o neném. O neném não. Caetou? Acordou hoje com o que, Pedro? Com febre. Né? Aí a gente vê aqui agora na clínica, como ele tá com febre, eles ainda... eles esperam, né? Eles pedem pra gente esperar no carro ainda. Então, eu só fui lá, fiz a... a entrada e vou esperar eles ligarem aqui pra gente poder ser consultado. Ele tá com febre desde ontem, gente. Ontem chegou a 39 na madrugada e de manhã ainda tava, né? Só que ele não tá sentindo nada, nem dor, nem nada. Ele só tá com febre mesmo. E aí vamos pegar o remedinho, né, filho? É. Né? Gente, agora a enfermeira mandou a gente trocar de lugar. A gente veio aqui no outro estacionamento. A gente vai ser atendido por essa portinha aqui, ó. Tá vendo? O sedimento quando tá com febre ainda é assim, né? Você pode até entrar na clínica, né? Mas geralmente se você vem de carro eles pedem pra você esperar fora, esperar dentro do carro. E daí eu não sei se eles vão querer fazer alguma quensa, algum teste, né? Vamos aguardar. Né, Pepito? É. Caíto tá com o quê? Só com febre? É, filho? Tá com dor? Gente, eu tava olhando os vídeos do Caíto antigo como esse menino tá grande. Né? Quantos anos você tem? Quatro aninhos. Que goke! Mas eu continuo engraçadinho, né? Pepe, acho que ela vai fazer o teste. que vai fazer o teste. Ah, claro. Apenas, o dedo é 7 minutos, mas o mesmo. O mesmo tempo, o mesmo tempo. O mesmo tempo, o mesmo tempo. É muito bem. Um, 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 dois, 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 dois. Um, um, dois, dois, dois. Um, dois, 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 dois. Um, dois, três, dois. Pessoal, dois, dois. Pessoal, você pode fazer um teste hoje? Pessoal, tá? Certo? Certo. Não há algum lugar. Tem o que não há? Paz e não tem. Não. E então a gente tem que ver a água. Ah, não, não. Não. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, você não tem cuidado com a água? Pepe, ela vai fazer só um examezinho no narizinho. Apenas a mão e a mão. Olha pra cima. Olha pra cima, filha. É rapidinho. Ponte, 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 ponte. Obrigada, ó. Oh, meu amor, ponte, 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 ponte. Nossa, Pepe. Ai, doeu, filho. Muito doeu, né? A mamãe já fez esse dói, né? Mas você é tão forte, né? Já parou de doer? Ela enfiou lá dentro o nariz, filho. Foi. Tá bom. Gente, ela fez o teste. Ponte, ponte, né? Fiquei preocupada que ela foi ali atrás. Pegou o negocinho e mandou pôr a máscara. Ih, o que será que deu? Mas isso foi muito rápido, né? Ela acabou de sair daqui. Não sei se já deu tempo de concluir o teste. Vamos ver. Eu tinha até esquecido, gente, que agora... Não precisa mais, né? Não é obrigatório ficar com máscara. Mas nesses lugares assim, banco... A prefeitura eu não vou não de máscara. Mas tem lugares que... A clínica, né? A clínica eu venho de máscara. E a gente desacostuma, né? Toda vez eu vejo se tem máscara aqui. E depois que tirou as máscaras... Parece que aumentou os casos, né? Enfim, gente. Esse corona aqui demorou muito aqui no Japão, né? Desde quando começou, a gente ficou um bom tempo usando máscara. Agora vamos acordar. Repito. É. Bom, gente. Saiu o resultado do exame, do teste. Escorona. Pois é. De novo. Segunda vez já. Aí ele vai ter que ficar essa semaninha em casa até sábado. Depois de sábado ele já pode sair, né? É. E aí os cuidados que a gente já sabe, né, gente? Ficar separado. Não tem como. E rezar pra que a gente também não pegue, né, filho? É. Ainda bem que é só febrinha que ele tá. Não tá mais com nada, né? Sim. Senta pra cá, que aí tá só. Aí ele mandou eu trocar de lugar. Ai, gente. Ele mandou eu trocar de lugar de novo. Agora eu dei uma ré. Por isso que o Caíto tá aqui no sol. Mandei ele sentar aqui. Já peguei o celular pra filmar. Mandei eu sentar aqui. E pra mim esperar aqui no carro que eles vão trazer o remedinho pra ele, né? Que provavelmente é os de sempre. Mas logo, logo o Pepe tá bem, né, filhão? É. É, né? Gente. Gente que ela veio trazer o remédio pra mim. Tá bem? Gente, 9 horas da noite agora. Depois da clínica, Caíto tomou medicamento. Aí chegou aqui em casa e ele ainda tava com febre. Eu achei que ele ia dormir, mas ele não dormiu, gente. Ele pegou fogo aqui com a Amy, correram, brincaram. Só que daí ele ficou... Tava muito quente. Aí dei banho nele. Coloquei ele lá no furão um pouquinho. E dei banho neles. Aí eu falei, agora ele vai dormir, né? Que nada. Continuou brincando, que é bom, né? Mas a febre não cessou. Daí, agora a tarde ele dormiu e tá dormindo até agora. Eu não sei. Eu espero que ele não acorde na madrugada, mas eu acho que ele vai acordar. Mas enfim, ele foi dormir, acho que era umas 4 horas da tarde. Agora são 9 e ele ainda continua dormindo. E com febre, né? Aí liguei lá na escola pra dizer que ele tá com corona. E é isso, gente. Por aqui isso não acabou ainda. Pois é. Agora... Aí o médico falou pra mim assim, não ficar perto, né? Tipo, meio que tentar separar, mas não tem como. É... Vamos ver, né? Esperar que ninguém mais pegue. Esperar que nenhum dos amiguinhos dele lá também na creche pegue. E eu achei que essa semana é... Começou a piscina, né? Nessa semana não. Foi semana retrasada. Passada. Enfim. Esse verão, na creche, como os outros, tava todo mundo com corona nessa época, ainda tudo parado, aqui no Japão, né gente? Que aí no Brasil e em outros lugares o negócio andou mais rápido. Mas enfim. É... Esse ano que voltou a piscina na escola, né? Tem piscina tanto na escola da Kaori quanto na creche, né? Piscina, banho de mangueira, enfim. Aí teve piscina essa semana. Eu falei, acho que é por isso, né? Provavelmente entrou na piscina e acho que entrou no ar-condicionado. Enfim. Deu resfriado, mas não. Infelizmente não foi isso. E... Outra coisa. É... Aquela hora eu tinha ido lá... Aquela hora, não. Acho que foi ontem, né gente? Eu tinha ido lá na... Na farmácia. Acabei comprando pelo Amazon. Atrás de uma madeira da Amy. Eu não achei. E aí... Ai... Ela é lacrada. Será que é de vidro? É de vidro, né? Espero que esteja certo. Eu acabei comprando... Ela é lacrada? É... Acabei comprando pelo Amazon, gente. Espero que dê certo. Deixa eu abrir aqui. Bom... É... Da mesma marca. Da outra. Que ela tinha. E eu queria de vidro, né? E eu gostei dessa marca aqui. Ela é boa. Só que... Aqui eu queria... Eu queria ter achado igualzinho a da Amy, né? Mas não achei. Esse parece ser grande. Mas eu acho que é igual. E aí... Aqui tá escrito que a partir dos três meses tinha que ter sido LL, né? Ai, ai. Mas tudo bem. Eu tenho um bico aqui. Vamos ver se serve. Eu tenho um bico L da outra mamadeira. Que eu comprei avulso. E é isso. Chegou a mamadeira da Amy. Nossa, gente. Eu dirava que tinha um bico avulso. Mas não tem. Acho que eu já usei. Eu não sei a diferença do... Do bico desses três meses. Se é só o furo. Se for só o furo, a gente resolve, né? Agora, se for alguma coisa diferente. Mas, enfim. Tá aqui a mamadeira dela. Vamos ver se ela toma. Apesar que eu já me arrependi, viu? De ter comprado essa mamadeira. Eu deveria ter comprado copinho. E já se livrava da mamadeira, né? A Kaori e o Kaito nem usaram mamadeira. Eu já dei direto no copinho. É que eles mamaram no peito, né? A Amy eu tive que tirar com quatro meses. Eu já tive que parar de amamentar, né? Enfim, gente. Agora é a noite. Então, eu vou descansar. Entendeu? Pai, tu quer a comida? Amo. Bom dia, Pepe. Te amo, papai. Te amo, Pepe. Olha lá, papai te mostrou onde sabe. Mas, eu não. Com um pé. Me desmaii, papai. O pé, papai. Mas, eu não. Olha o sapinho aí. Olha o sapinho. Olha ele. Aqui. Tá aqui. Não, quem tem assim? Tá aqui. Não, eu não. Não, eu não vou pegar o sapo nada não. Vamos. Ah, pulou. O que é que ele está vendo? O sapo. Cadê? Ali, olha. É que ele está da cor da terra. Ah, nossa. Como que você achou? Olha aqui, olha. Ele está mortinho. Nossa, o sapo, né amor? Ai, me chamando o Caetó. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é um sábado. Depois que eu levei o Caetó na creche. Na creche não, gente. Desculpa. Na clínica que ele foi testado. Covid. Em casa todo mundo ficou ruim. Menos o Anderson. O Anderson ficou de boa. Mas eu, a Amy, Kaori também. Todo mundo ficou com Covid. Então, depois de um tempinho de repouso dentro de casa. Apesar que eu não fiquei tão ruim. Fiquei com febre. Corpo meio ruimzinho assim. Mas fiquei de boa, né? Foi só mais febre, né? Que deu em todo mundo. Estamos saindo de casa hoje. Estamos liberados hoje. E viemos comprar banana. Nem eu, nem a Amy chegamos a fazer o teste. Mas a Kaori fez. E aí... Mas agora estamos de boa. Abanã! 137 milhares. 137 milhares. 137 milhares. Vou pegar uma banana. O Caetor já deve ter ido no doce. E a Amyzinha tá aqui, né, Pê? Cadê, Caetor? Ah, tá. Gente. Gente do céu. Boa tarde. Primeiro lugar, boa tarde. Eu vim por essa rua aqui. Descendo para que tivesse uma sombra. Mas como vocês podem ver, não tem nada. Porque essa rua era cheia de sombra. Tô saindo de casa agora. E vou na farmácia. E aí... Eu ia vir de carro, mas decidi vir a pé. Dar uma caminhada, né? Porque... Depois do Covid, que novamente nós pegamos pela segunda vez. Eu não tenho saído de casa. E vou na farmácia comprar remédio. E aí... Meu Deus do céu. Tão calor, gente. De 43 graus. Na verdade tá 36. Com a sensação de 42. Ou 43. Cês acreditam? Tá muito quente. Agora são... Vai dar três horas da tarde. São duas e pouco. Nossa, mas eu não imaginei que tava tão quente. Se não tinha vindo de carro. Ó. Super normal andar com o guarda-chuvinha de sol. Deveria ter trazido o meu. Ah, na verdade o meu tá na escola da Calori. Ela esqueceu lá. Mas ele dá uma refrescada. Me arrependi. Bom. Dito isso. Vamos na farmácia comigo. Ai, que tá gostoso. Tá fresquinho. Tô aqui na parte de remédio. Vamos achar o paracetamol. Aqui tem um monte de remédio. Para um monte de coisa. Eu preciso de paracetamol. Vou ver se eu acho aqui. Esse aqui é o caburon. Pra gripe. Ele é muito bom. Eu tomei esse da outra vez. São tudo pra gripe. Achei... Acho que é o Tilenol, né? Que é o paracetamol aqui. Vou conferir. Deixa eu ver o Japão. Esse aqui também é bom. Pra dor de cabeça. Vou pegar o leite aqui. Gente, a situação da pessoa. Parei aqui debaixo da placa pra ficar... Pra ficar na sombra. Na farmácia. Pra pegar o paracetamol. Que eu deixei lá. Aquele lá. Eu achei que lá tava muito caro. E ainda bem que eu vim aqui. Porque aqui tá mais barato. Bom. É isso. E aproveitar pra deixar o... Pra pegar o papel higiênico aqui também. Que essa farmácia é mais perto de casa. Agora eu vou pegar um papel higiênico. Aqui. Ó. Tem um papel higiênico olhando. Pronto, gente. Ainda bem que eu troquei de farmácia. Que lá na outra tava bem mais caro o Tilenol. E aqui eu não sabia se ia tá mais caro ou não, né? Mas ainda ganhei 15% de desconto em cima do remédio. Porque... É por causa dos cartões de ponto. Meu cartão de ponto. Eu tenho cartão de ponto dessa farmácia, né? Então, gente. Se você não utiliza cartão de ponto aqui no Japão. Faça. Porque é muito bom. Você sempre ganha desconto. Às vezes retorna dinheiro. Às vezes você compra bastante numa farmácia só. Às vezes sai... Traz... Cashback, né? Que fala. Tem um dinheiro bom de volta. Ou o desconto. É isso. Agora eu tô indo embora. Carregada. Calor da bexiga. As crianças tão dormindo lá no ar. Gostosinho. Hoje era pra gente ter ido pra praia, mas... Vou ficar pra uma próxima. Hoje o dia tava maravilhoso. Só que eu acho que ela tá muito quente também pra ir pra praia. Até daqui a pouco. Gente, outra tarde. A Emyzinha tá aqui, ó. Acabou a aguinha dela. Né, minha peta? E vou me despedindo por aqui, gente. Adivinha da onde e como? Com a Emy. Com corona. Acabei de vir fazer o teste. A Emy tava com febre. Tava ruim. Essa semana aí todo mundo em casa ficou ruim. Mas eu achei que o da Emy já tinha acabado, né? Porém hoje aumentou de novo a febre. Meu remédio acabou. Então eu trouxe ela pra fazer o teste pra pegar mais remedinho de febre. E aí sim, deu positivo. Coroninha. Dei minha peta. E acabou a água dela. E é que demora, gente. Tô esperando o remédio. Só o remédio pra ir embora. Mas demora? Calma, filha. Já vamos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ficou meio assim, né? Todo mundo ruim pela segunda vez. Todo mundo ficou mal pela segunda vez. Mas mesmo assim... Vem cá, mamãe. Vem. Deixe um comentário. Escreva seu comentário. Eu amo ler o comentário de vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.